Olá, torcedores do Vasco da Gama! Aqui é o canal Notícias do Vasco trazendo mais informações sobre o clube. O gigante da colina vem tentando se reerguer no Campeonato Brasileiro, mas após o empate com o Coritiba, o sinal de alerta foi ligado. Por isso, a equipe precisa vencer o Santos neste domingo em São Januário. Pensando a longo prazo, a torcida do Cruz Maltino entende que o elenco precisa de reforços. Um jogador que vinha interessando ao clube há algum tempo é o atacante colombiano Diego Valois, do Taleres, da Argentina. No entanto, infelizmente, o jogador de 26 anos renovou com o Taleres até 2025, mesmo após o Vasco realizar propostas por ele. Diego Valois era tido como um jogador que poderia ajudar muito o clube carioca nesta temporada, visto que atua pela ponta direita e conquistou recentemente sua primeira convocação para a seleção colombiana. Ele disputou 129 partidas com a camisa do Taleres, marcando 24 gols e anotando 17 assistências. Apesar da notícia triste para os adeptos do Vasco, o clube segue atento às oportunidades de mercado para reforçar seu elenco. Aproveitando a oportunidade, convidamos você a se inscrever em nosso canal e deixar o seu like para acompanhar todas as novidades do Gigante da Colina. E aí, torcedor, o que você achou da notícia? Deixe o seu comentário abaixo e não se esqueça de compartilhar este vídeo com outros torcedores vascaínos. Até a próxima notícia!